O melhor mix do Brasil A partir de agora, Recife passa a ter o melhor mix de promoções, shows, eventos e claro, A programação de músicas que é a sua cara Daqui pra frente você ouve o melhor mix do Brasil em Recife No noventa e sete ponto um A melhor companhia do seu dia é aqui Mix Recife noventa e sete ponto um Fique com a gente no melhor mix do Brasil Agora na Mix Mix com Mix Salve, salve galera de Recife Pensa numa experiência incrível Então, acabou de acontecer e você vai viver isso agora com a gente Aqui no meu, no seu, no nosso Mix Tudo Fala Guipa Fala Gijica, fala meu povo de Recife Seus lindos, como é que vocês estão, tudo bem? Sejam muito bem-vindos Eu sou Guilherme Palésio Guipa E estou ao dispor de vocês E eu sou a Gisele Souza Então de segunda a sexta agora aqui pela rede Mix de Rádio Que vocês estão chegando hoje Vocês vão acompanhar o Mix Tudo na Mix Seja pelo rádio ou pelo nosso canal da Mix No Youtube e a frequência de Recife é noventa e sete ponto um Do grupo Nordeste de Comunicação Vamos mandar beijo pra eles Por favor, mande beijo Deixa eu mandar um beijo pro Vicente Jorge O Yuri Aragão O Djalma Teixeira Renato Gamaleira Que agora fazem parte do melhor mix do Brasil Que honra poder chegar em Recife E fazer companhia pra toda a galera E aproveitando esse gancho Chegando mais uma filiada ao nosso grupo Que só cresce, a Mix Que tá se expandindo cada vez mais Guipa Vamos falar da experiência Eles terão a experiência de ter a gente agora com eles Mas vamos falar das melhores experiências da nossa vida no todo Vamos, vamos falar das melhores experiências da nossa vida Hoje é dia de TBT, é quinta-feira Então faz o seguinte Pega a sua cabeça, coloca pra pensar E lembre dos bons momentos que você já viveu Aqueles momentos inesquecíveis E compartilhe com a gente Eu acho o seguinte Gui A pessoa que tá de bem com a vida Ela tá pronta pra todo dia viver o momento inesquecível Exato Então eu acho que o primeiro passo é você acordar